Salve, salve, rapaziada do canal, tudo bom com vocês? Bruno na área, começando mais um vídeo aí no canal, fechou família? Hoje a gente vai tá dando um grau, mano, nas rodinhas do golfe, já tinha falado aí no canal que eu ia pintar, né? E aí, calma, meio que o golfe tá ali atrás. E a gente, mano, aqui em casa a gente tá fazendo obra, rapaziada, tá uma bagunça danada, velho. Mas eu tô doido pra dar um talento nessas rodas, pra dar uma melhorada e tal, só. Olha aí, já tirei o step, já tirei aqui o carpete, vou dar uma limpada, vou dar um grau nele. E se liga, rapaziada, vamos pintar as rodinhas do golfe hoje, certo? Vamos dar um talento nessas rodas. Já peguei essas rodas assim, com esse detalhe, então hoje a gente vai deixar ela zerada, mano. Vai dar uma lixadinha, tá ligado? Isso aqui é marca de asfalto, de pneu. Então se liga aqui, rapaziada. Comprei algumas paradinhas, né? Vou pintar, comprei as lixas pra lixar, né? Já tá até voando aqui as lixas. Mas é isso, ó, as lixas, certo? Comprei as lixas. Lixa, rapaziada, que eu vou usar aqui, ó. 120, 240 e 400. Eu comprei o jet. Comprei o jet, demorou. Foi 17 reais, ó. 17 reais. E assim, eu peguei um jet. Como a menina que é do meu lado aqui de casa, eu falei, mano, eu vou comprar um jet. Se não der, eu vou lá e compro mais um, tá ligado? Aí eu já aproveitei, já comprei, ó. O shampoozinho, o pretinho. Comprei... Aquele siliconezinho em gel, tá ligado? Eu já tinha até esquecido o meu nome, enfim. Mas é isso aí. Vou tirar as rodas aqui, vou começar. E eu vou gravando aí pra vocês, demorou, rapaziada? Aqui, gente, mano. Gastar aqui pouco pra dar uma reformada nas rodas, certo? Vou lixar bem direitinho. Vou higienizar elas lá, lá bem mesmo. Tá ligado? E é isso. Vamos deixar o bichão zero. Cada dia mais novo, né? Tirei ali pra mim pra dar um grau. Mano, eu fui ver isso aqui, mano, e eu rasguei essa parada, mano. Fiquei chateado. Vou ter que mandar ou reformar ou comprar outro. Tirei o step aqui pra colocar de baixo. E é isso. Vamos começar aí, né, fi? Agora é só umas 7 pouca da manhã. Espero que até o final do dia eu termine, porque eu também tô ajudando aqui, ó. Tamo mexendo com obra em casa. E é isso. Demorou, família? Então, já se inscreve no canal, deixa o seu like, comenta, compartilha pra gente. Me segue no Instagram também, é arroba Bruno Henrique. Eu posto muita coisa lá relacionada ao golfe, a mim e etc. Certo, família? E é isso. Bora pro vídeo. Vamos começar aqui, fi. A baguncinha, né? O golfe não tá sujo, mano. Depois que eu fizer isso aqui tá chovendo também, não tá compensando muito. Mas hoje eu vou pintar as rodas, vou deixar zera, né? Hoje é sexta-feira. Vamos deixar elas no talento, devagarzinho, fazer um trabalho com qualidade aí. E amanhã a gente vai dar um aquele talentinho, fi em golfe. Certo? E aí, vou gravando pra vocês. Vai ficar top. Certo, família? Olha como é que o bichão tá sujo, mano. Sério, louco. Mas é isso. Vai ficar top. Bora lá. Lembrando, tá, rapaziada? Essa aqui é uma lixinha d'água. Então eu vou colocar um baldezinho com água. Vou lixando. Vou dar um corte nela aqui no meio pra ficar melhor. Demorou? Rapaziada, esse lixinho, então. Vamos lixar aqui agora, né? Eu acho até que eu falei errado, mano. É... Começar pela 120. Que é a mais grossa. Que vai tirar os ristos maiores, tá ligado? Eu acho que eu troquei. Então, vamos pegar a mais grossa aqui, ó. Pra gente lixar esse aqui, tá vendo? Essas bolas aqui tá mais riscadas, tá vendo? Se liga como é que já vai saindo, rapaziada. Mano, é muito escroto, velho. Aí, no que for lixando aqui, você vai vendo aí que dá pra... Trocar a lixa, tá ligado? Troca a lixa se tiver... Tô vendo que ela tá ficando muito riscada já. Não tá lixando direito. Vou pegar essas bordinhas aqui todinha, ó. Tá ligado? Vou lixar a roda todinha, velho. Com calma, certo? Sem muito... Sem pressa nenhuma, mano. Se der pra fazer todas hoje, beleza. Se não der, filho. Eu faço na calma. Fazendo de boa. Aí, primeiro eu vou tirar logo esses riscos maiores. Depois eu venho com a... 140. E depois, com a última, né? Com a... 400. É pra fazer só os acabamentos, pra ficar perfeito. Demorou. Vai ficar zero. E é isso aí. Vou lixar aqui agora de boa. Na calma. E eu vou... Mostrando pra vocês. Quando eu terminar de lixar, eu volto. Certo? Vou dar um grau também, vai, nesse... Vê se eu dou um grauzinho nesse cubo também, mano. Certo? E é nóis. Pra você que quer... Dar um grau na rodinha aí, já vai... Já vai vendo aí como é que o pai vai... Fazer. Vou deixar... Mano, eu vou lixar na calma, igual eu falo pra vocês. Comprei uma lixa pra cada roda, então. Tem lixa pra caramba. Bora fazer no 12. Fazendo uma calminha aqui agora. Vou parar de gravar. E eu vou lixar direitinho. Já tem dó de lixar não, filho. Lixe mesmo. Com força. Vai ficar doido. Top, top. É nóis. E é isso. Fazer uma lavada. Limpinha. Agora vamos isolar as laterais. Já isolei o bico também. Isolou agora. Começar a pintar. É, rapaziada. Isolei aqui as bordas, né? Já isolei aqui. E agora vamos pintar. Esse vai ficar só ouro. Chama. Enquanto isso, a bagunça tá feita aqui, viu? E agora vamos pintar. 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 Pintar, pintei aqui a primeira já. Mano, já melhorou bastante. Claro que não ficou um trabalho profissional. Mas, mano, queria só pra dar uma clareada, né? Tô só daqui. Futuramente eu vou guardar elas, porque eu vou trocar. Mas, futuramente também eu mando reformar elas 100%. Mas aqui já deu uma clareada muito boa, filho. Já vai dar outra cara, né? Tava bem feio, mano. E agora já... Nossa, galera, é demais, olha. Você é doido. E é isso aí, rapaziada. Vou finalizar o vídeo logo aqui, certo? Foi mais pra mostrar aí mesmo. Próximo vídeo aí vocês já vão ver como é que vai ficar pronto, né? E é isso. Vou dividir essa saga aí em dois vídeos. O próximo eu já mostro ele montadinho, pá, com as rodinhas limpinhas. Vou ainda lavar aqui a caixa de roda. Nossa, eu tenho muito trabalho aqui, filho, pra fazer. Mas é isso. Vamos lavar a caixa de roda aqui agora enquanto seca ali, né? Depois dá um graufe no carro. Passar o pretinho. Mas, mano, ficou bem melhor já, ó. Já melhorou bastante. Fechou? É isso aí. Já deixa o like. Comenta no canal. Segue no Instagram, se inscreve no canal também. Fechou, família? E é isso aí. Pai, já tá morto aqui. Já deixa o like, se inscreve no canal. E aí, nós estamos juntos demais. Tem muito serviço aqui, né, filho? Quero dar um talento pesado nesse carro, mano. Hoje vai ser... Tentar pelo menos as rodas, né? Se der tempo. E as caixas de roda. E amanhã... A gente vai finalizando aí. Porque tem serviço aqui, viu, rapaziada? Você tá doido. Mas é isso. Tamo junto, família. Fiquem com Deus. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.